Você sabia que o idoso tem direito a atendimento prioritário em órgão público e privado? A legislação prevê que é direito do idoso a prioridade de atendimento em órgão público e privado prestador de serviços públicos, como por exemplo agências bancárias, hospitais privados, escolas privadas, entre outros. Para além disso, a prioridade absoluta também garante às pessoas idosas preferência na formulação e execução de políticas públicas, bem como a destinação privilegiada de recursos públicos. Essa prioridade absoluta garante também a prioridade das pessoas idosas na aquisição de moradias por programas habitacionais, também prioridade na restituição do imposto de renda e prioridade na tramitação de processos judiciais, entre outros direitos. Há ainda uma prioridade qualificada para as pessoas maiores de 80 anos, de modo que, dentro do grupo de idosos, os maiores de 80 anos gostam ainda de mais preferência. Para saber mais, busque a defensoria pública mais próxima da sua residência.